E estamos de volta agora com Filipe Batista. Filipe, olá. Olá. Boa tarde. Boa tarde. E repara eu e reparámos todos nós que trouxeste uma companhia, não é? É verdade, é a companhia de viagem. Ora, nem mais. O que é que lhe podes dizer sobre esta tua, este teu skill, não é? Esta tua habilidade e ao mesmo tempo a tua experiência aqui em casa? Aqui na ERA, o que é que eu posso dizer? Eu entrei para a ERA também recentemente, não foi há muito tempo, um ano, um ano e pouco talvez. E sempre fui uma pessoa com várias atividades extra. O trabalho que eu tenho, para além do que eu faço na ERA, tenho também esta atividade. E acho que é com esta atividade, fora outras, que me faz acreditar que tudo vale a pena. Porque eu consigo, através do acordeão e através da música, como escrevi a música para a ERA também, de a levar para o trabalho. Ou seja, consigo fazer de uma atividade fora da ERA, torná-la também da casa em si. Porque eu acho que é tudo isto, esta felicidade, que faz com que a vida valha a pena. Porque eu acho que quando nós chegamos a um momento e achamos que a vida já não vale a pena, não estamos cá a fazer nada. Portanto, é aproveitar ao máximo. É aqui a minha querida, que é como se fosse a namorada. Vai comigo para todo o lado no carro e é que faz com que isto tudo valha a pena e que nos sentimos bem. Muito bem. E aqui a tua querida tem um nome. Normalmente nós podemos dar um nome aos nossos instrumentos musicais, não é? Tem algum nome? Por acaso não tem, mas também inventa-se rápido. Pode ser Manuela. Só porque eu tenho uma música Manuela. Ah é? Essa ficava bem. Pronto, fica a Manuela. Ou se não é ERA. Fica a ERA. ERA Manuela. ERA Manuela. ERA Manuela. Maravilha. E vais voltar a tocar para nós, a atuar? É assim, já não depende de mim. Se quiserem eu vou, se não quiserem também não vou. Mas eu espero que sim, espero que sim. Maravilha. Obrigado. Obrigado por este momento e por há bocado, por te termos ouvido e até já. Eu é que agradeço. Até já. Até já. Até já. Tchau. Tchau.